Nas águas escuras dos rios da Amazônia vive o boto cor-de-rosa, um ser emblemático que faz parte da cultura do norte do país, mas que hoje está ameaçado de extinção. Estudos já demonstram que os botos da Amazônia tendem a diminuir a população pela metade a cada dez anos. As ameaças a essa espécie vão desde a caça a assassinatos, com a intenção de usá-los como isca para pesca ilegal da piracatinga. Se eles se embolam na rede de pesca, eles morrem afogados, como a gente morreria. E aí eles se aproximam muito das redes para procurar o peixe, porque é muito mais fácil. O peixe já está preso, ele chega ali e tira. Isso também causa uma raiva do pescador muito grande, porque ele estraga o apetrecho de pesca e ele também estraga o pescado. Ele come o peixe que o pescador está procurando. Um grupo de cientistas internacionais se prepara para embarcar na expedição Boto da Amazônia, uma parceria com a Sea Shepherd Global, para contabilizar a maioria dos animais que vive nos rios de Manacapuru até a reserva Mamirauá, em Tefé. A expedição deve durar cerca de 25 dias. A equipe de pesquisadores tem o objetivo de catalogar todos os botos da Amazônia que encontrarem pelo caminho. Esse ponto que eu estou agora é um espaço de observação dos animais. Caso eles analisem e registrem a presença do animal, tudo fica anotado aqui na planilha e eles vão ter noção se a população de botos cresceu ou diminuiu nos últimos anos nessa região. O estudo populacional vai se estender por três anos e abranger duas expedições por ano, cobrindo quatro pontos do rio Amazonas. Serão seis expedições, mais de 3 mil quilômetros percorridos e cerca de 100 dias de observação. É a Sea Shepherd se aproximar mais na conservação dos botos da Amazônia, o boto tucuxi e o boto vermelho. A Sea Shepherd é reconhecidamente uma organização de conservação marinha e de animais aquáticos. E cada vez mais a gente está olhando para essas espécies que estão em ameaça de extinção. Os pesquisadores não têm dúvidas. Os botos precisam de atenção imediata para que possam coexistir com os seres humanos por muitos e muitos anos. ethernet Legenda Adriana Zanotto